Alô, São Gonçalo! Alô, Roberto Salles! É 55, hein? É 55, hein? É 55, hein? Você que acredita e acompanha o nosso trabalho, você que acompanhou as minhas fiscalizações, as denúncias, nós precisamos botar pessoas com caráter, pessoas que carregam os valores morais. E nós só temos uma pessoa em São Gonçalo, Roberto Salles, 55. É 55! Coronel Salema, amigo de vocês, representantes da família Bolsonaro aqui em São Gonçalo. Então, nosso povo bolsonarista está apoiando o Roberto Salles. Dia 15 de novembro, não se esqueça, hein? Roberto Salles, 55. Tamo junto!